Uma rainha tirana... Aconselho que repense sua posição. E o terror da novela Apocalipse. Pessoas gemendo, gritando, desesperadas, sendo queimadas pelo fogo, se afogando no mar. Bravil? Isso é como música pros meus ouvidos, Mauro. E o que falar de José, que de detento se tornou governador do Egito? Estamos sozinhos, José. Os escravos estão todos lá fora. Não precisa ter medo. Ninguém vai ficar sabendo de nada. Meu Deus vai saber. Imagina então lançar três homens em uma fornalha por causa de sua fé e não queimarem nenhum fio de cabelo. Não acredita. Eu não tô queimando fogo. Eu não tô queimando. As séries e novelas bíblicas conseguem nos mostrar que os erros do passado ainda são muito atuais e que, infelizmente, o ser humano insiste nos mesmos erros, mesmo depois de milhares de anos. Ah, e só pra te lembrar, você pode assistir tranquilinho pelo seu celular, computador, TV ou tablet e dá até pra baixar os episódios pra você ver sem gastar o seu pacote de dados, hein? Acesse univervideo.com e faça sua assinatura para assistir as superproduções bíblicas da Record TV.